Música Não é fineza nenhuma Arroz sem botão cheirar Vim dizer depois de seca Vim dizer depois de seca O mesmo bachão e o deitar Quero ouvir-me aqui Venho lá no meu quintal Uma roseira enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Como não vi outra igual Vim lá no meu quintal Aquela linda roseira Vim lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas Que dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Como não vi outra igual Vim lá no meu quintal Aquela linda roseira Vim lá no meu quintal Uma roseira enxertada Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Como não vi outra igual Vim lá no meu quintal Aquela linda roseira Pessoal, vamos aqui para estas rosas Para estas flores Senhor Senhor